Fala, juventude! Esse é mais um vídeo do canal Economicamente. Hoje eu respondo a seguinte pergunta. Quais são os efeitos, quais são os impactos de uma recessão econômica? Acompanhe com a gente. A maior parte dos analistas econômicos já prevêem que não só o Brasil, mas a economia mundial como um todo entrará em recessão. Isso já é certo. A única coisa que ainda resta a dúvida é o tamanho do buraco, ou seja, a magnitude desta queda. No entanto, muitos de vocês devem se perguntar, mas qual é o impacto de uma recessão? Antes da gente analisar especificamente quais os impactos, ou seja, os efeitos de uma recessão, é importante primeiro caracterizar. Mas afinal, o que é uma recessão? Em economia, quando nós falamos sobre recessão, nós estamos dizendo sobre uma retração do ciclo de negócios acompanhado de uma redução significativa da atividade econômica. Quando eu estou dizendo uma redução significativa, eu estou dizendo efetivamente de uma queda no PIB. Aliás, muitos economistas adotam o termo de recessão técnica justamente quando nós temos uma queda consecutiva por dois trimestres do PIB. Toda vez que você ouvir a expressão recessão, nós estamos dizendo, ou seja, nos referindo a uma forte queda da atividade econômica, uma forte queda do PIB. Mas essa forte queda, essa forte redução da atividade econômica, vem acompanhada de queda de renda, aumento de desemprego, redução das vendas no varejo, e isso por mais de um período, ou seja, acompanhando geralmente por dois trimestres. Em 2020, a recessão foi causada pelo coronavírus e principalmente em função das questões ligadas ao isolamento social e até mesmo as reduções do nível de produção das empresas, seja por redução do contingente de trabalho ou até mesmo por falta de suprimentos. Se você quiser saber mais sobre os impactos do coronavírus, nós temos outras discussões que já fizemos aqui. Por isso, nós vamos continuar. Afinal, economistas adoram falar sobre recessão e às vezes dão diversas sílias para elas, falando que a recuperação pode acontecer em V, em formato de U, em formato de L, em formato de W. Enfim, a discussão agora não é o formato, o shape dessa curva da recessão, mas discutir quais são os seus impactos. Antes de discutirmos efetivamente os impactos de uma recessão, é preciso dizer que os impactos, os efeitos de uma recessão, dependem de dois vetores. O primeiro vetor é qual o tamanho e a profundidade da queda da produção, ou seja, quanto tempo durará essa recessão e quanto tempo e qual é a profundidade dela. Esse é o primeiro vetor que vai determinar o impacto. E o segundo é, quão foi a atuação ou quão forte foi a atuação do governo para tentar suavizar esses impactos. Por isso, que quando nós discutimos os impactos, antes nós precisamos avaliar estes dois vetores. Tendo entendido que são esses dois vetores iniciais que determinam principalmente os impactos, nós antes precisamos entender o seguinte, mas quem são os mais afetados por uma recessão? Os mais afetados numa recessão são justamente os trabalhadores autônomos ou informais que veem uma queda drástica da sua renda. E, além disso, no cenário atual, diferentemente lá da crise de 2008 e 2019, onde os principais atingidos estavam no setor imobiliário e financeiro, ou seja, principalmente a turma do covarinho branco que perdeu emprego e que tinham altos salários. Desta vez, na recessão de 2020, o cenário é diferente e vai atingir principalmente trabalhadores autônomos e informais e, principalmente, aqueles que estão ligados ao setor de lazer e turismo. Vamos, então, efetivamente discutir quais são os impactos. O primeiro impacto de uma recessão é dado pela taxa de desemprego, ou seja, numa recessão, o que nós temos é um aumento da taxa de desemprego. Isto porque nós vamos ter três agora situações. A primeira situação, ou essas empresas, em função da queda de produção, vão falir, vão fechar as suas portas e, consequentemente, vão demitir. Outras empresas, a segunda situação, o que vão fazer? Vão cortar custos. E, nesse cenário de cortar custos, também vão demitir funcionários. E a terceira situação, com uma produção menor, elas vão deixar de contratar novos colaboradores. Portanto, numa recessão, o primeiro argumento que nós temos é um problema social, ou seja, um aumento da taxa de desemprego. De acordo com o IBGE, no quarto trimestre de 2019, no Brasil nós tínhamos cerca de 11,6 milhões de pessoas desempregadas. Esse valor era equivalente a uma taxa de população desocupada ao redor de 10,6%. Alguns economistas e analistas estimam que a taxa de desemprego no Brasil subirá para 13,3% em 2020. Vamos agora falar do segundo impacto de uma recessão. E esse segundo impacto diz respeito a uma queda dos salários ou a uma redução da renda média. Numa recessão, as empresas tentarão reduzir os seus custos. E uma forma bastante simples de reduzir custos ou é a demissão ou a redução de jornada dos colaboradores. Alguns trabalhadores, principalmente aqueles que são terceirizados ou que têm contratos temporários com algumas empresas, provavelmente terão o valor do seu contrato renegociado. As empresas estão procurando cortar custos. Ou então nós teremos funcionários que terão uma redução de jornada de trabalho ou outros que terão, por sua vez, uma redução da sua remuneração. Esse é o primeiro indicador que levará a uma redução da renda média. E o segundo, quando nós falamos dos trabalhadores autônomos, eles serão diretamente impactados por uma redução também da sua renda. Então o que nós temos é o primeiro impacto causado pelo desemprego e o segundo impacto é de fato uma redução da renda média ou até mesmo do salário médio recebido. Terceiro impacto, maior endividamento do governo. Vamos avaliar num cenário onde as pessoas gastam menos, as empresas gastam menos. O que irá acontecer? O governo irá reduzir a sua arrecadação tributária. Veja, as empresas terão lucros menores. Desta forma, pagarão menos imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido. Anteriormente, nós comentamos que haverá uma redução da renda média. E se haverá uma redução da renda média, as pessoas também pagarão menos em termos de imposto de renda. E além disso, é o que nós estamos vendo. Empresas e famílias reduzindo seu consumo. Isso leva a um problema do lado do governo. Uma menor arrecadação tributária. Porque tanto empresas quanto famílias irão pagar menos de impostos, taxas e contribuições. Então, olha que interessante. O governo arrecadará menos. Por outro lado, aumentará o seu gasto. Ele terá que aumentar o gasto principalmente em assistência e benefícios sociais. Veja o caso do Corona Voucher de R$ 600,00. Ou seja, nós estamos falando de um cenário onde o governo terá uma redução da arrecadação e aumento do seu gasto. Dessa forma, pessoal, se eu tenho esse cenário de redução de arrecadação e aumento do gasto do governo, qual é o resultado? Um aumento do déficit do governo. Ou seja, um aumento do seu endividamento. Aliás, esse endividamento pode surgir também por uma política fiscal expansionista. Justamente para tentar fazer com a economia saia deste buraco. Então, é importante perceber que o impacto central que nós vamos discutir é um aumento do endividamento. E aí, surgem outros impactos que vamos discutir mais para frente dentro do nosso canal. Quarto impacto, queda do preço dos ativos. Você certamente ouviu neste período as informações sobre a queda abrupta do preço do petróleo, a queda dos valores dos ativos, seja imobiliários ou até mesmo do índice Ibovespa. Aliás, falando em índice Ibovespa, ele que é o principal termômetro do nosso mercado de capitais e da B3, ele teve uma queda de mais de 36% no primeiro trimestre de 2020. Numa recessão, nós temos, então, uma queda no preço dos ativos. Como comentei, você já viu isso nas commodities, nas residências, nos indicadores financeiros. Portanto, a economia entra numa espiral descendente. Antes de continuar a nossa discussão e análise, existe um conceito em economia que nós chamamos de produto perdido. No cenário de recessão, as empresas reduzem os investimentos. E não só as empresas, o próprio governo acaba reduzindo os seus investimentos. Isso fará com que no futuro nós cresçamos menos, porque reduzimos hoje os nossos investimentos. Nesta linha, uma recessão hoje pode impactar no futuro a nossa capacidade produtiva e de crescimento. Quando nós falamos de desemprego, é importante pensar do lado social, afinal, o desemprego causa e deixa marcas permanentes e duradoura sobre a economia. Mas não só sobre a economia, mas sobre a vida e sobre a saúde das pessoas. O alto desemprego está associado em diversos momentos com instabilidade social, levando desde vandalismo a aumento dos índices de violência. Além disso, o desemprego num cenário de recessão, tal como estamos observando em 2020, pode levar principalmente a essas pessoas que foram desligadas, ou seja, demitidas e que estão desempregadas, a problemas sociais e até mesmo problemas de saúde, em que pese depressão e suicídio. Portanto, quando nós olhamos para o desemprego como o principal impacto de uma recessão, ele não traz consigo apenas e unicamente uma queda na renda do trabalhador, mas traz também diversos problemas de ordem social. Aliás, quando nós falamos de um problema social, a desigualdade é o maior problema social que nós temos. Quando nós temos um aumento da taxa de desemprego, nós temos, por sua vez, um aumento da desigualdade e um aumento da pobreza relativa. Para a gente finalizar, eu gostaria de analisar agora as empresas. as empresas são as mais atingidas numa recessão, porque vem não só uma queda profunda da sua receita, como uma queda profunda dos seus lucros. Nós sabemos e estamos vendo que algumas empresas estão fechando, pedindo recuperação judicial e outras irão efetivamente à falência. Ademais, essa recessão vai atingir as empresas de forma totalmente diferentes. veja, uma empresa ou uma loja que vende carros de luxo provavelmente será muito mais afetado do que, por exemplo, uma empresa que vende produtos alimentícios. No entanto, de forma a superar essa crise trazida pela recessão econômica, algumas empresas adotam duas estratégias. A primeira nós chamamos de guerra de preços. Ela tenta reduzir o preço dos seus produtos para tentar aumentar justamente as suas vendas. E o segundo, a gente acaba falando que é uma estratégia de redução de custos. Acaba cortando colaboradores ou até mesmo investimentos que garantiriam a sua recuperação após a recessão. Você deve estar se perguntando nossa, Haroldo, mas uma recessão é sempre ruim? Não, vamos tentar extrair o lado positivo deste cenário. Qual é o lado positivo? Veja o que está acontecendo na China ou até mesmo em outros países em que nós estamos percebendo uma redução drástica do nível de poluição. Olha o caso de Veneza, onde a água já é transparente e translúcida, algo que a gente não via há muito tempo. Outro ponto positivo eu gostaria de dizer que os bancos centrais e os governos, justamente nas recessões, é que nós descobrimos como eles são capazes de reagir. E para empresas e investidores, é justamente neste período que nós conseguimos separar o joio do trigo, ou seja, separar as boas empresas e capitalizadas daquelas que já estavam definitivamente mal das pernas. That's all folks, isso é tudo pessoal, espero que tenham gostado deste conteúdo hoje analisando os impactos de uma recessão econômica. Se você curtiu, não esqueça de nos acompanhar. Valeu!